O ar da chuva deve ser um dos objetos mais perdidos no mundo. Mas eu fico feliz em pensar que quando eles chegam nas mãos da Juliana, são transformados em peças lindas, como essa aqui que eu tô usando. Gostou? Olá, tubarões! Tudo bem? Me chamo Juliana Pinto, sou sócia proprietária da Relevo. Somos de Petrópolis, Rio de Janeiro. Vocês sabiam que 95% da população mundial respira um ar poluído? Que hoje a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo? A Relevo, com três anos de marca, retiramos uma tonelada de guarda-chuvas quebrados do meio ambiente. E isso sem capital. Com o capital que estou buscando, acredito que em um ano a gente consiga retirar três toneladas de guarda-chuvas do meio ambiente. O nosso objetivo também é capacitar mulheres que precisam para desenvolver o nosso produto e gerar renda para as mesmas. E hoje eu estou aqui para pedir 400 mil reais por 30% da nossa empresa que só vem a crescer. E aí, tubarões? Sabemos que tubarão adora água, mas quem quer se proteger da chuva comigo? Antes de começar as perguntas, eu queria que vocês abrissem o brinde que a gente trouxe para vocês. Uau, que legal! Que legal! Nossa, que style, hein? Muito legal! Olha isso aqui, o da Sandra no tom do... Ó, já veio combinando com a roupa. Deu match aqui com o meu look. Nossa, coincidência! Ô Ju, seja bem-vinda ao Shark Tank Brasil, sétima temporada. Obrigada. Esse programa de televisão que é um serviço a esse país maravilhoso, né? Exato. Eu queria te perguntar, na verdade eu queria te fazer duas perguntas, né? Primeiro um pouco da Juliana, né? Por que ela se envolveu com isso? Qual que é a sua formação? Então, hoje eu sou formada em designer de moda. Eu desenvolvia relevo na faculdade. Começando um pouquinho lá atrás, desde pequena eu sabia que eu iria trabalhar com moda. Mas não sabia o quê. E na faculdade foi proposto num trabalho, nós desenvolvermos uma empresa mesmo, uma marca de moda sustentável, pensada em Petrópolis, né? E que resolvesse um problema ambiental do local. Né? Então, minha mãe sempre foi muito ligada à sustentabilidade. Chegada e falei, mãe, o que eu posso fazer? Me ajuda. E ela falou que a vizinha havia deixado uns tecidos de guarda-chuva lá pra eu ver o que eu poderia fazer. E aí eu vi uma oportunidade de fazer corta-ventos com esse tecido, já que Petrópolis tá sempre garoando e chovendo, né? E foi aí que eu desenvolvi a relevo. Todo esse material que tá nessa jaqueta aqui, por exemplo, é de guarda-chuva. Isso, né? E você consegue guarda-chuvas com tanta variedade, porque eu não sou um especialista em guarda-chuvas, mas eu conheço muito guarda-chuva preto, né? Fica à vontade, eu vou lá olhar. Posso olhar aqui? Pode, claro. Pode experimentar. E aí eu vejo que você tem um xadrez legal. Como é que você faz pra ter toda essa matéria-prima à tua disposição? Acho que deve ser uma... Acho que antes de vender, é você conseguir produzir e com essa... Não é só jaquetinha preta, né? Você tem um produto legal. Exato. Quando eu entrei nesse mercado, eu fiquei surpreendida também com a diversidade de estampas que a gente tinha, né? Que eu também nunca tinha visto na rua. Mas nas cooperativas de reciclagem, a gente consegue uma quantidade grande e variadas estampas. Então você compra em cooperativa que tem um monte de coisa e lá tem guarda-chuva. Isso, valores simbólicos, porque pra eles meio que não tem muita utilidade, né? Então a gente compra com o valor simbólico das cooperativas. A quanto você vende uma jaqueta dessa? Uma jaqueta dessa tá R$ 2,49. R$ 2,49. E de matéria-prima, quanto te custou? R$ 57,00. De matéria-prima sem mão de obra? Com a mão de obra. Ah, com a mão de obra. Com a mão de obra. R$ 57,00, é isso? R$ 57,00. O custo da sua peça pra produzir R$ 57,00? R$ 57,00, acho. E a mão de obra é toda terceirizada? Não, é nossa. Você tem confecção, tem costureiras, todas elas trabalhando. Não faltaria matéria-prima se você aumentar a produção? Não, porque a gente aumentaria também as cooperativas parceiras pra gente conseguir esse material. Juliana, qual que é o teu faturamento hoje? Então, em 2018, a gente começou de agosto pro final do ano. Então, a gente conseguiu faturar R$ 12 mil, comigo fazendo tudo. Comigo fazendo tudo e não tínhamos site. Eu só vendia em eventos na cidade. Em 2019, faturamos R$ 39 mil, ainda comigo, ali no comando de tudo, fazendo tudo. Em 2020, faturamos R$ 35 mil e em 2021, R$ 35 mil também. E não cresceu porque eu não conseguia aumentar a minha produção, porque era só eu fazendo tudo. Mas demanda a gente tem. E em 2022, quanto você faturou até agora? Então, até agora a gente consegue calcular nesse último período de 20 dias atrás que a gente conseguiu pegar, alugar um espaço de 40 metros quadrados. Colocamos duas costureiras lá e a gente já faturou em 20 dias R$ 5 mil. Ju, aos dois anos atrás, fui intimado pelo meu filho de 9 anos e ele me perguntou o que eu tava fazendo pela natureza com a empresa da Tiri Beans. E eu não tava fazendo muita coisa. E aí agora, a partir do segundo semestre, 30% dos óculos da Tiri Beans vão ser todos feitos com lixo do fundo do mar. Que legal. E todos os 4 milhões de cases são totalmente reciclados. Mas pelo fato de eu não achar de novo, eu ainda acho que a Ju tem uma participação muito grande nesse negócio. Você ainda não... pode ser que você ache um caminho, mas eu acho que você não... acho não, tenho certeza que você não aprendeu a escalar. Talvez eu não tenha certeza se você vai conseguir escalar um negócio como esse. E por esse motivo eu tô fora, mas parabéns. Obrigada. Porque a sua geração precisa se preocupar e trazer esse assunto pro futuro, porque senão o mundo acaba. Verdade. Obrigado. Obrigada. Valeu, Ju. Obrigada. Bom, Ju, parabéns. Eu acho que a iniciativa é sensacional. Tem um meio do caminho pra isso dar certo, né? O problema é que nesse momento eu não tô enxergando esse caminho. Por isso eu tô fora. Bom, a indústria têxtil realmente é a segunda indústria que mais polui no mundo. E essa preocupação com a sustentabilidade é um dos nossos valores principais na roupa. Tanto que o nome da minha empresa é de esperança justamente por causa desse valor tão importante. E eu acho que como negócio eu não me vejo entrando nisso, porque eu não vejo como escalar. Então por esse motivo eu tô fora. Eu acho que realmente é um negócio extremamente artesanal, como eu coloquei. Acho muito bacana até essa possibilidade de você crescer. Mas você tá numa cidade, eu acho que tem muito guarda-chuva, né? Eu não vejo tanto guarda-chuva assim pelo país afora. E por eu ver que eu não tenho como fazer com que isso aconteça, mesmo gostando muito, eu tô fora e espero que você feche uma boa parceria aqui com o meu amigo Svenzato. Obrigada. Juliana, eu tenho uma rede de brechó em fase de aceleração no Brasil. São 50 inicialmente, já em operação. Estou trazendo, inclusive, uma celebridade como sócia pra acelerar esse negócio. Então, resolvido o seu problema de produção, a gente teria onde escoar e vender os produtos, entendeu? Exato. Eu vou te fazer uma proposta, tá? Eu vou manter a mesma participação que você pede. Eu gostei muito da sua atitude, principalmente voltada pra economia circular, essa preocupação com o meio ambiente, algo que é bastante relevante. Mas esse negócio precisa se encaixar dentro desse negócio que eu já investi, tá? Então, a minha condição única é ser aprovado. Você vai ter que vender pra minha sócia, fundadora do negócio, que é quem toca a operação e eu valorizo muito o sócio fundador, né? Então, você vai precisar vender pra ela. Mas eu acho que se eu gostei, ela vai gostar muito. E aí, Juliana? Eu aceito. Eba! Pode abraçar, agora pode abraçar. Pode, agora pode. Boa, Ju. Boa, parabéns. Parabéns pela iniciativa. Parabéns, Ju. Obrigada. Além de tudo, não só pelo negócio, você tá deixando uma mensagem muito bacana, principalmente para os jovens, para as crianças, tá bom? Obrigada. Parabéns, Ju. Vamos acima. Obrigada. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que tá precisando de dicas sobre empreendedorismo. E aí, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para o seu amigo que tá no canal e mande para